Pindorama do Tocantins, cidade das terras férteis, surgiu na década de 40, ganhando o nome de Pindorama devido a abundância de palmeiras e águas que banham o lugar, remetendo-se ao primeiro nome que o Brasil recebeu com a chegada dos colonizadores no país. Mas só foi elevada a categoria de cidade em 31 de outubro de 1963, criada pela Lei Estadual 4.651, também de outubro do mesmo ano. A história dessa cidade amada pelos tocantinenses se confunde com a trajetória de vida de muitas famílias de grande importância para sua formação, incluindo os Aires e os Arrudas, que por 18 anos, em períodos alternados, comandaram a Prefeitura de Pindorama. Por residirem na região, tendo propriedades rurais, os Aires e Arrudas já conheciam bem a necessidade dos Pindoramensas e foram pioneiros em assistencialismo no município, principalmente na saúde, que na época era precária. Remédios de laboratório, por exemplo, quem trazia de avião que pousava em sua própria fazenda era a dona Zélia Aires, comovida com a necessidade daquele povo. Olha, para mim foi muito gratificante, porque, por exemplo, a convivência que eu tive em Porto, muito diferente da de lá, né, porque aqui eu não tinha uma convivência com a pobreza e tudo, posso dizer, não sabia nem a realidade. E lá, não, lá eu aprendi a viver. E a realidade da vida, né, a dificuldade que eles tinham de adquirir as coisas. Então a gente procurando ajudar é muito gratificante. Nas eleições de 1976, foi eleito o senhor José Dejaldo Arruda, o Zeca Arruda, casado com dona Zélia Aires e pai de Heraldo Arruda, tendo governado o município por um período de seis anos, eleito novamente em 1992. Ficou no poder por mais quatro anos, de 1993 a 1996, completando dez anos de mandato. Em 2001, seu filho, Celso Heraldo Aires Arruda, o Heraldo Arruda, ganha as eleições no município e fica na prefeitura por dois mandatos consecutivos, deixando o cargo somente em janeiro de 2009, ajudando a seu pai na construção e crescimento de Pindorama. Construí alguma coisa lá em Pindorama, uma avenida de asfalto, está muito boa, muito bem feita, que está lá ainda, não estragou nada ainda, está com muitos anos e está lá normal, nunca estragou nada. Foi muito bem feita, a firma fez muito bem feita, né. Construí uns colégios, né, o colégio está lá também. Na zona rural, construí vários colégios também. O prefeito é o prefeito, a gente tem que respeitar, agora ele tem que respeitar o povo, né. Não é só o povo respeitar ele, não. Ele tem que respeitar o povo, né. Naquilo que realmente o povo merece e que pode ajudar, pode fazer, né. Nascido em Goiânia, Goiás, Heraldo foi criado entre Porto Nacional e a Fazenda dos Pais em Pindorama. Aprendeu muito sobre a região, principalmente a ter respeito por essa gente tão amada por sua família. Tornou-se agropecuarista e advogado e se especializou em direito civil. Chegou a atuar na área por cerca de quatro anos, mas a política que corre em suas veias, falou mais alto e em 2001 se rendeu totalmente a sua paixão. Assumindo a prefeitura de Pindorama, Heraldo construiu uma bela história no município. E conseguiu também fazer alguma coisa, né. Então, graças a Deus, o povo pegou a confiança na pessoa dele. Que hoje a gente sente, a gente sente assim, que o povo quer que ele volte pela confiança que eles tomaram na pessoa dele. O social, o carinho, o respeito com as pessoas é o que importa pra ele. Não é só ser um prefeito, é ser um cidadão que respeita a população. E não só os jovens, as crianças, mas os idosos também. Esse é o Heraldo, que eu conheço e que eu estou do lado dele até hoje, né. Durante seu mandato, o município recebeu muitas benfeitorias. A começar pelo salário dos servidores públicos, que sempre receberam em dia. Heraldo Arruda criou o 14º salário, como incentivo aos professores. A educação ganhou atenção especial. Heraldo construiu as escolas do assentamento Traíras e da fazenda Mata Grande. Realizou reformas das escolas das fazendas Pontal e Araticum, São Domingos, Serra Morena e Novo Plano. Ampliou a escola urbana Josefa Belém. Implantou o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Instalando ainda a faculdade de Pindorama, com vários cursos que proporcionou a melhoria no nível escolar da população. Essa faculdade foi a realização de um sonho, né. Porque a gente morando distante dos grandes centros, essa faculdade veio acalhar para a surpresa da cidade do município. Que hoje são os profissionais que estão no mercado de trabalho. Foi muito bom, me ajudou muito, porque minha mãe é idosa e não estava podendo sair da cidade no momento. E eu não precisei me afastar da minha família, não tive gastos com estadia, estar fora de casa. Então me ajudou muito e hoje eu tenho diploma superior, pós-graduação, tudo aqui em Pindorama, sem precisar me afastar. Na saúde, Heralda Arruda teve muito êxito. Terminou o HPP, Hospital de Pequeno Porte da cidade, com centro cirúrgico, realizando cirurgias e outros procedimentos. Investiu mais de um milhão de reais em equipamentos, laboratório, consultório odontológico, farmácia básica. E ainda instalou em Porto Nacional a Casa de Apoio para pacientes, que eram transferidos para tratamentos que Pindorama ainda não oferecia. Quando assumiu o mandato em 2001, o município era o quinto no Tocantins em desnutrição infantil. Criou um programa que distribuía 200 litros de leite por dia. E em dois meses a desnutrição foi erradicada. A cidade tinha uma grande quantidade de mosquitos, devido às privadas a ser o aberto nos quintais da população. Foram construídos 200 banheiros, em parceria com o governo federal, eliminando o problema em quase 100%. Implantando ainda o PSF, Programa Saúde da Família. É como dizem por aí, os arrudas são mesmo assistencialistas e na área da saúde não deixam ninguém na mão. Na época dele eu gostei, estava para fazer cirurgia e eu fui atendida pelo médico aí, o médico do doutor Francisco. Médico, dentista, teve sempre, né? Muito bom ele, eu gostei. Na época dele, nós tínhamos uma saúde total, boa. Porque tinha um médico, que um dia eu ainda reclamei para ele, digo, heraldo, eu podia tirar aquele nome lá de hospital de pequeno porte. Por quê? Porque nós temos um médico que nem toda cidade grande tem, nem toda cidade grande tem um médico que nós temos. Deu atenção ainda para o esporte, criando a escola de iniciação esportiva que ensina futebol, com o intuito de tirar os jovens das ruas, dando-lhes uma chance de aprender técnicas desse jogo, adquirir uniformes, redes, bolas e outros equipamentos para a melhoria das aulas. Construiu o estádio Salmeron Tavares e o ginásio de esportes Zusa Macario e quadras poliesportivas ao ar livre e coberto. Nesses dois anos de trabalho, logo em seguida já participamos de todos os campeonatos feitos pela Federação Tocantinense de Futebol, participamos de todos os campeonatos, inclusive participamos de duas sul-americanas em São Paulo, um campeonato internacional, onde jogamos até contra a Argentina e eliminamos o nosso rival, o Mindo de Pindorama, e o projeto deu de vento em popo. Foi um projeto que nós tiramos as crianças da rua, das drogas, a gente tinha reuniões com os policiais, reuniões com a saúde, era uma parceria que a gente fazia por completo. Na pasta de infraestrutura, além de construir pontes e bueiras de concreto, até a divisão com Silvanópolis e Santa Rosa, em parceria com o BIRD, Banco Internacional para Construção e Desenvolvimento, com o PDRS, Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável e o Dertins, fez a Feira Coberta Tia Carlota, a Praça Silvino Werneck, 40 mil metros de asfalto, 305 casas populares e mais de 200 quilômetros de abertura e recuperação de estradas vicinais, tirando a cidade do isolamento. Antes era pouquinho, o pai dele, quando foi eleito prefeito aqui, trabalhou. Fez um tanto aí, que esse até hoje nunca estragou. Foi serviço feito por mão de homem, sério. Ele fez um bocado também, o Heraldo, fez bastante. E o povo reclama muito a falta dele, porque quando ele perdeu, que foi embora, ficou um buracão aí na cidade. Todo mundo clamando a falta dele aqui. Além de boa pessoa, amigo de todo mundo, todo mundo gosta dele. Ele é uma pessoa, seu orgulho. Não existe orgulho naquela pessoa, nem nele, nem na família dele toda, completas. São gente, gente fina e que sabe respeitar todo mundo. Na pasta de assistência social, deu continuidade do programa Pioneiros Mirins, aumentando o número de crianças para 180, abrangendo as idades de 6 a 14 anos. Implantou o Cadastro Único de Programas Sociais, com o objetivo de identificar as famílias de baixa renda existentes na cidade. Implantou o Cartão do Idoso para Transporte Intermunicipal Gratuito, o Programa Bolsa Família, o Programa Agente Jovem, o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, com 80 crianças e adolescentes menores de 16 anos. Implantou ainda o Programa de Idoso Viva Vida, que é um benefício de assistência social no Brasil, prestado pelo INSS, que consiste em uma renda de um salário mínimo para idosos e deficientes que não possam se manter. Heraldo Arruda proporcionou atendimento especial aos mais carentes e às grávidas. Cursos profissionalizantes como corte e costura, pintura, bordados, trabalho com capim dourado, trabalho com argila branca, dentre outros, e a padaria mão na massa. Eu fazia biscoito, vendia na rua. Com esse projeto, eu melhorei bastante. Aí, montei minha fabricazinha, porque na época deles aí, as coisas, nós trabalhamos muito bem. O Programa PET era um programa social, né, que o ex-prefeitor Alda Arruda tinha grande valor por ele, né. E é um programa que ele se preocupava muito, porque era com crianças. Era uma faixa de 90 crianças, tinha os monitores e os coordenadores que davam o apoio, né. Era um programa, assim, que a gente via que tinha grande valor na nossa cidade. Para a melhoria da agricultura e seu escoamento, fez parceria com o Pronaf, adquirindo dois tratores, grades, carretas e outros implementos agrícolas, além de ações integradas voltadas para a agricultura familiar, assistência técnica e extensão rural. Projeto Lavouras Comunitárias nas Regiões Prefeito, Novo Plano, Mata Grande, Perseverada e Gameleirinha. Fortaleceu o associativismo, criou sete associações de agricultores familiares e os conselhos municipais. Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, o projeto ProArte Bem-Estar, capacitação de agricultores, Horta Comunitária Vila Nova, Inclusão de Jovens e Mulheres no Processo Produtivo, projeto Apicultura para Produção, Processamento e Comercialização do Mel de Abelhas, além do programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar e o programa Troca Solidária, fez ainda o Parque da Vaquejada. Eu trabalhava com plantas naturais, exportei muitas plantas por essas regiões afora aí, então foi isso, recebia meu pagamento em dias, tudo, não teve problema nenhum. O Heraldo é o seguinte, no meu ponto de vista, ele é uma pessoa 10, para mim foi muito bom, eu trabalhei meus 8 anos, tranquilo, sossegado. Aos 44 anos de idade, Celso Heraldo Aires Arruda, casado com Tatiane, pai de Gustavo e de Maria Luísa, o querido Heraldo Arruda se candidata novamente à Prefeitura de Pindorama. Tem muita história para contar ao lado dessa cidade tão querida, que durante tantos anos a sua família cuidou, não é mesmo Heraldo? Conta para mim um pouquinho dessa história. Nossa Pindorama é a cidade de um povo hospitaleiro e desde quando ali, o primeiro mandato do meu pai, Zeca Arruda, e eu ali vendo aquele sofrimento daquele povo, daquela região, em várias áreas da região, em várias áreas da saúde, da infraestrutura, e vi ali a luta do meu pai ainda quando criança. Eu observando e vi que Pindorama precisava de muito apoio e ali comecei a observar os caminhos da política. Dali fui embora para a Goiânia, provisoriamente, para fazer o curso de Direito. Ao retornar a Porto Nacional, no intuito da advocacia, eu consegui advogar ainda há quatro anos, mas com a vontade, aquela vontade, de ajudar a nossa população de Pindorama. Retornei em 2000 e ali fui um dos prefeitos mais novos do Brasil. Ali com o intuito de só, e pensamento só de melhorar aquela cidade, com o intuito de beneficiar e servir aquela população, fizemos muito por aquela região. Heraldo, você se sente hoje preparado para assumir novamente a Prefeitura de Pindorama? Eu quero dizer aos meus amigos de Pindorama que o Heraldo hoje é o Heraldo mais velho, mais preparado, mais experiente em busca de recursos em Brasília. E com certeza, meus queridos amigos, o Heraldo vai fazer uma gestão diferenciada, uma gestão, como eu sempre digo, voltada para o povo, voltada para o ser humano. Portanto, eu quero pedir de coração aos meus amigos que me ajudem a administrar por mais quatro anos na Prefeitura, administrando, ouvindo mais as pessoas, ouvindo mais as instituições de bem, para que possamos fazer uma administração exemplar e voltada para o ser humano. Para a família Arruda ficar governando 18 anos à frente da Prefeitura de Pindorama, mesmo sendo em períodos alternados, é uma honra para poucos. Por isso, vale a pena apostar novamente em Heraldo Arruda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.